Com duas vitórias sobre o Rio Branco, o Novo Cruzeiro levantou a taça da Série B do Ipatinguense 2015. Os dois times se enfrentaram pela segunda vez na tarde de domingo, dia 28 de junho, no campo do Canaã. No primeiro jogo, o Novo Cruzeiro goleou o adversário por 5 a 0. E com isso, conquistou uma enorme vantagem para o jogo de volta. No segundo jogo, venceu por 3 a 1 e garantiu o título. O atacante Pinha fez os três gols do campeão e Rogério descontou. Novo Cruzeiro, campeão invicto da Série B do Campeonato Amador Ipatinguense. Essa equipe merece isso e muito mais, por tudo que demonstrou, pela união, pela vontade. É uma equipe que não perdeu nenhum jogo nesse campeonato. Então, é nada mais merecido que esse campeonato pra gente. Acho que o que é importante pra gente, o que é o final do campeonato, o que é o primeiro jogo. Isso que é uma importância, como eu disse, a gente subiu pra 2016, pra Série A. O ano que vem, a gente não vai jogar mais a segunda, a Série A. É outro nível. A gente vai reforçar o grupo, o elenco aqui, manter os jogadores e pra o ano que vem chegar com força total. O ano que vem, a gente vai jogar mais a segunda, a Série B do Campeonato Amador Ipatinguense.